Mesmo que eu ande pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei, estás comigo Mesmo que eu ande pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei, estás comigo O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças Mesmo que eu ande pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei, estás comigo Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei, estás comigo Com o bastão e com o cajado Eles me dão a segurança Mesmo que eu ande pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei, estás comigo Preparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo Com óleo, vós ungis minha cabeça E o meu cálice transborda Mesmo que eu ande pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei, estás comigo Felicidade e todo bem, onde seguir-me por toda minha vida E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos Mesmo que eu ande pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei, estás comigo Mesmo que eu ande pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei, estás comigo Mesmo que eu ande pelo vale tenebroso